Uma jovem de 18 anos, que estava desaparecida há dois dias, foi encontrada morta em Teoflotone. Segundo as informações, ela foi reconhecida pelas roupas que usava, né? Quem vai contar esse caso pra gente é o Fantônio Pesce. É, Fantônio, a gente fica com esperança, né, de que a família, alguém vai encontrar a pessoa com vida. Não é esse caso, né? É, Nicometes. Mas, infelizmente, foi confirmada a identidade da pessoa através das roupas que ela utilizava. É uma jovem de 18 anos, que ela estava desaparecida há pelo menos dois dias. E aí o corpo foi encontrado próximo a uma torre na saída de Teoflotone para o governador Baladares. O detalhe é que uma testemunha que foi até o local, é um monte, onde as pessoas utilizam para várias atividades pessoais. Tanto lícitas quanto ilícitas. Logo mais do MG Record, nós vamos trazer mais detalhes a respeito dessas situações que estão sendo investigadas pela polícia. Mas, uma pessoa que foi até o local para fazer as orações, percebeu um odor típico e acionou a polícia para fazer a verificação. Ao chegar ao local, a polícia verificou, a polícia militar verificou a possibilidade de um crime, porque a jovem tinha diversas lesões pelo corpo. A perícia foi ao local, fez uma análise a respeito dessa situação. O corpo foi recolhido em EML, já foi entregue à família. E agora, Nicomedes, a Polícia Civil vai fazer uma investigação a respeito do caso. O que aconteceu com essa jovem de 18 anos, que estava desaparecida? Por que dessas lesões no corpo dela? E o que aconteceu? Quem estava com ela? Tudo isso é importante, vai ser alvo do inquérito a respeito. Então, vai aqui, Nicomedes, enquanto a polícia não se manifesta a respeito da investigação e o que aconteceu. Nosso sentimento dessa família pelo passamento dessa jovem de 18 anos, Nicomedes. É com toda uma vida pela frente, né, Fão Antônio? Obrigado por sua informação. A gente endossa, né, esse sentimento de pensar os familiares. E agora é saber, né, quais eram as companhias, né, com quem conversou, através de rede social. A polícia vai chegar em alguma solução sobre isso, né.